Direto da Viva Batzen, eu estou aqui com a Lu, e Lu tu sabe que tem mulheres assim ó, que querem um carro, que querem uma bolsa bacana, e é um objeto de desejo essa cozinha, eu quero a cozinha, e quero a cozinha, e quero a linda de morrer. Ela está muito linda essa cozinha, e é bem diferenciada, é bem estilo americano, e eu adoro essa proposta dos temperinhos na frente da filha, que coisa mais querida, dá vontade de ficar, de cozinhar, de fazer as coisas, é porque não adianta, a cozinha ela sempre nos faz a gente viajar por memórias afetivas muito importantes, e eu acho que ela tem um gostinho especial, então fica a dica, Vamos deixar a dica para quem interessa, Lu, que a gente vai falar, cada um precisa sair de consumo, o meu é cozinha. Então, hoje eu escolhi para trazer aqui algumas lâminas, que eu gosto muito de acabamentos nossos, tá, de combinações que a gente acabou de entregar, essa combinação aqui, todo o meu apartamento ficou muito bonito, tá. Eu achei maravilhoso. Ele tem, assim, uma vibe meio de natureza, de aconchego, de tudo, né. De imóvel, de calma também, né. Ficou muito legal, a gente fez toda a parte do home, da sala, também do jantar, ficou uma combinação muito, muito bonita. Um outro que eu sou apaixonada, Lu, é esse aqui, que tem essa aparência, assim, parece de um couro bichado. Parece um couro, né, então é esse acabamento que ele fica muito legal, por exemplo, quer fazer uma cabeceira diferente, sabe, num quarto, fica muito, muito interessante. Sem falar na praticidade, pra limpeza, pra tudo, né. Sim, pra tudo, é melhor, assim, não tem aquela questão, o tecido também é bonito. É, mas o tecido ele acumula. Ele acumula muito pó, muita coisa. Então, esse dá a sensação, dá um aconchego quase do tecido, mas sendo, com certeza, uma lâmina. Essas aqui, que imitam pedras, também são lindas, imagina que elas são perfeitas pra banheiro, cozinha, né. Nós fizemos toda a nossa arranca nesse, nesse aqui, cisel, que ficou com amadeirado, ficou muito lindo também. Pra espaço brilhante também é legal. Também é legal. Pra espaço brilhante também é legal. E é um padrão que tu pode integrar, tanto com amadeirado, tu pode integrar com preto, com cinza, com branco. E dá uma quebrada, essa mistura, eu adoro mistura. É. E esses três? São as lâminas naturais, né. Que não são, assim, todas... É um dos diferenciais da Batsy, né. Não são todas as fábricas que produzem, né, essa lâmina natural. É bem diferenciado mesmo. São projetos mais arrojados, né. Nós fizemos recentemente uma cobertura, uma panjeira. Olha que lindo! Ficou muito bonito com essa lâmina natural. Ficou muito bonito mesmo. E dá um requinte, né. Sem dúvida. Porque é a lâmina mesmo. Claro. Enquanto é um processo diferente de acabamento, ali é a lâmina da madeira mesmo. Não. A Viva Batsy arrasa quando se fala em casa, em casa gostosa, casa acolhedora. Porque o lote de vocês é esse. É isso, é. A gente sempre fala. É isso, não é, Lu? A gente trabalha aqui com a nossa equipe uma questão que é o conceito da loja. Acho que isso é legal. É através do móvel, mas a gente entrega conhecimento, a gente entrega funcionalidade, né. Vocês entregam muito mais do que isso, né. A gente entrega beleza, design, né. Coisas realmente inovadoras, né. Então essa é a nossa entrega, então não é só um móvel. E é isso que faz a diferença, não é? Com certeza. Porque a pessoa quando quer fazer o seu projeto, a gente não tem, eu me lembro a primeira vez que eu fiz um close, eu deixei por conta de uma empresa que não sabia o que tava fazendo, que não tinha profissionais especializados e ele não funcionava. Não funcionou a pergunta. Sim. Então vocês tem toda essa preocupação que é o sucesso do projeto, né. Isso, isso. Porque o cliente vai lá usar no dia a dia e sentir que aquele investimento que ele fez valeu muito a pena, né. Porque ele investiu num profissional conceituado, em uma proposta que é inovadora, que não é uma coisa igual que todo mundo faz. E que principalmente não cobra um absurdo. Que tá dentro da realidade, né. Vem você também aqui pra Viva Bartsen, porque não vai se arrepender, porque essa loja é o máximo, essa equipe é maravilhosa e com certeza a gente tem assim um produto de qualidade super funcional, que isso é fundamental. A Viva Bartsen fica aqui na Clínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente ao Zafari Genópolis, não tem como errar.